Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente do mesmo local, do mesmo cenário que eu finalizei o vídeo de segunda que vocês assistiram. Hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso domingo, os preparativos pro almoço, principalmente, que o marido inventou que agora todo domingo é ele que vai fazer o almoço. Então, ele que decidiu o cardápio, ele que escolheu tudo sozinho. Ontem eu passei no mercado pra comprar algumas coisas que faltavam pro almoço dele. E aí, vou compartilhar com vocês. Ontem, que foi sábado, eu gravei ele temperando a carne, fazendo as coisas que tinha que fazer mesmo com o dia de antecedência. Então, eu vou deixar esses takes rolando aí pra vocês e já eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Ó, tem esse alinho que eu triturei e aí não sei o que o mestre vai querer usar pra temperar. Vamos ver e eu vou mostrando aqui pra vocês quais vai ser os temperos, os ingredientes. Bom, ele já me adiantou aqui que vai ser... Azeite, vai? Vai. Sal, pimenta do reino, limão, alho. Ele queria colocar só isso, né? Mas aí eu lembrei desse... Eu já colocaria mais um monte de tempero, mas vou deixar ele fazer, já que é ele que vai fazer o almoço. Mas aí eu lembrei desse tempero aqui, que não fica ali em cima, então ele nem sabia que tinha. Que é um tempero que eu comprei uma vez, que é próprio pra carne suína, ó. Vai pimenta... Não, páprica, alho, mostarda e açúcar mascavo. Deve ser bem gostoso. Então, ofereci e ele disse que vai usar também. Então, vai ser... Vão ser esses os temperos. Gente, o cozinheiro disse que vai uma cerveja também. Nesse tempero. Vamos ver, eu não tô opinando em nada, eu tô mudo aqui do lado, só orientando. Amanhã é o dia da prova final. Bom, gente, porquinho temperado, ó. Já tá aqui na geladeira. Ficou com bastante calco por causa da cerveja e o limão também tava bem caldudo. E aí amanhã a gente vai fazer. Veremos como isso aqui vai ficar. Então, como vocês perceberam, o prato principal vai ser uma panceta de porco, que ele deixou temperada ontem. Usou bastante temperinho, até me surpreendi, porque ele é mais básico. Eu já teria colocado mais um monte de coisa, mas como o almoço é dele, ele é o dono, então eu deixei ele fazer do jeito que ele queria. E essa carne passou a noite no tempero, né? Hoje de manhã ele já colocou ali no forno. Já tem uma meia horinha que tá no forno. E agora ele vai preparar o arroz também. Essa semana eu recebi algumas verduras, algumas coisas já higienizadas e prontas, então tem rúcula. E eu acho que rúcula combina muito com porco, né? Por ser azedinho e tal. Então eu vou fazer uma saladinha de rúcula com manga. Essa vai ser a única coisa que eu vou fazer. E ele ficou mesmo com o prato principal, que é o porco e o arroz dele, que, gente, é uma delícia o arroz dele. Já tem um tempo que a gente descobriu esse dom. Porque ele não é muito de cozinhar, ele nunca teve esse hábito, ele não sabe cozinhar muitas coisas. Mas ele se interessa muito em aprender e me ajudar aqui em casa, né? Então ele um dia acabou fazendo e a gente descobriu esse dom, que realmente o arroz dele é muito bom. E hoje ele que vai fazer o arroz também por esse motivo e porque o almoço é dele, né? E além disso também o que ficou por minha parte é a mesa posta, por ser um almocinho de domingo especial, né? Porque vai ser feito por ele, então eu vou arrumar uma mesinha ali na mesa de jantar bem bonitinha pra nós. E vou registrando tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Ah, uma coisa, viu? Que eu sei que muita gente vai perguntar, ah, o almoço é do marido, mas o marido não apareceu. Gente, eu já falei aqui várias vezes. Eu sei que novas pessoas chegam e eu tenho que continuar comunicando, né? Mas o marido é uma pessoa que não gosta de aparecer, ele não se sente bem, não tem vontade. Então é por isso que eu não gravo ele. Eu tenho muito esse princípio aqui no meu canal de respeitar as pessoas do meu convívio que eu sei que não gostam de aparecer. Antes mesmo de ter o canal, eu era assim. Eu era muito tímida, eu detestava que as pessoas tiravam foto minha de surpresa ou quem dera gravar. Eu ficava muito incomodada mesmo, então eu sei como é esse sentimento e eu jamais quero causar esse sentimento nas pessoas, tá? Então, o canal aqui é meu, eu exponho a minha vida, automaticamente acabo expondo a vida do meu marido também, alguns detalhes. Mas ele não gosta que eu exponha a imagem dele. Não é porque eu não quero mostrar ele, enfim, nada disso. Eu escondo o meu marido, não é nada disso. Ele não se sente confortável pra aparecer. Vocês veem aí, às vezes, ele fazendo uma coisa ou outra, os braços, né? A mão dele fazendo. Às vezes aparece passando no meu vídeo, assim, não é que ele tem pânico. Mas ele não se sente, assim, de aparecer na câmera e falar com vocês. Ele não se sente confortável. Então, é por isso que ele não aparece por aqui e também não vai aparecer nesse vídeo. Mas o intuito é realmente compartilhar o almoço feito por ele com vocês e não ele, tá? Então, é por isso que ele não vai aparecer quando ele se sentir e caso ele se sinta um dia confortável, ele vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu não sei se dá pra ver, mas, ó, o porquinho já tá ali e a casa já tá cheirando. Hum, ó, tá até aparecendo no meu cotovelo aí, que ficou apoiado na bancada. O cheirinho tá bom, vamos ver. Como ainda falta um tempinho pro porco ficar pronto, eu vou adiantando as coisas que dá pra serem adiantadas. Então, eu vou descascar e picar a manga que eu vou colocar. A rúcula, como eu disse, eu já recebi ela higienizada, limpinha. Então, depois é só misturar e temperar. O arroz também eu vou deixar pra fazer mais perto, porque é rapidinho, né? E o arroz é gostoso, comer bem fresquinho. E também vou montar a mesa. Então, essas duas coisas que eu vou fazer agora. Quem mais faz isso aqui? Vamos, gente. Corto só meio por cima a manga assim e o restante eu chupo no caroço, adoro. Prontinho, gente. Manga picada, ó. Vou tampar com plástico, levar ele na geladeira pra ficar bem geladinha, que aí depois só vou misturar com a rúcula e a gente tempera. E aí, eu vou guardar essa loucinha aqui também pra ficar tudo em ordem e já vou pra montagem da mesa posta ali pro nosso almocinho de domingo. Agora é hora do chefe começar a preparar o arroz, gente. Vamos ver como ele faz esse arroz. Que tanto. Ó o segredo, gente. Descobri a água direta da pia. É o segredo, você vai poder mostrar. Coloca o sal e eu vou provando. Eu achei que tá bom. Nossa. Na boca? Uhum. Meu Deus. Agora acertou. Tchim, ó. Prontinho. Ó, gente, como sempre, mesinha simples. Vocês sabem que eu não tenho frescura e uso guardanapo de papel mesmo, com porta guardanapo. Dizem por aí que é errado, mas eu acho que mesa posta não existe regra. Existe você fazer do jeito que serve aí na sua casa. Então, coloquei esse mesmo. A gente não vai sujar guardanapo de pano, né? Pra almoçar. Principalmente coisa muito gordurosa. Aí eu deixei esse aqui também, que provavelmente vai precisar de mais. Coloquei esse porta guardanapo, que é o que fiz. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, que eu ensinei vocês a fazerem. De nozinho, meu joguinho verde preferido, talher dourado, pra dar uma diferenciada. E aqui eu já separei as coisas onde eu vou servir. Então, aqui eu vou montar a saladinha, o arroz e a carne. A gente coloca aqui pra gente ir cortando e se servir. Gente, esse é o almocinho pronto, ó. Nossa, agora que eu me toquei, que eu não gravei pra vocês, meu Deus. A salada de rúcula. Como eu falei, a rúcula já tava lavada. Daí eu temperei com azeite, sal, pimenta do reino. E aquela redução de balsâmico que eu tenho, sabe? Que é vinagre balsâmico, só que é redução. Então, ele é grossinho. Meio agridoce. E aí, coloquei a manga, que eu piquei, ó. Coloquei aqui por cima. O arroz, só tirei da panela e coloquei aqui na travessa. E a carne, ó. Tá com a cara boa. Aqui em cima tá bem crocante. Por dentro parece que tá bem assadinho também. E agora nós vamos almoçar e garantir que esse almoço esteja aprovado. Almoçamos, estava tudo uma delícia, gente. Mas agora vem a parte triste, né? Porco é bom, mas faz sujeira. Ó, na hora de cortar aquela parte da pururuca, respingou, respingou até lá, do outro lado da mesa, ó. A gente já recolheu tudo aqui. O marido já tá lá lavando a louça. E aí eu vou limpar bem essa mesa. Tenho que limpar o forno, que tá triste. Já vou mostrar pra vocês. E depois vou limpar o chão também. Então, antes que vocês falem que ele fez o almoço e tá lavando a louça, mas eu também ajudei. E vou continuar ajudando. Já recolhi tudo da mesa. Passei pano, ó. Tá limpinha. Vidro brilhando aqui na bancada também. O fogão nem sujou, que só fez o arroz, né? Eu tinha limpado ontem. Mas mesmo assim, passei só um paninho. E aqui o marido já lavou toda a louça. A gente quase nem tinha. Foi só o que a gente sujou pra almoçar mesmo. Agora tô dando uma limpada aqui. Que a hora que a gente tirou o porco, respingou tudo aqui nessa pedra. Vou dar uma secada na pia. E aí eu vou encarar esse forno, gente. Tô com medo até de abrir ele, mas tem que limpar. O marido tá encarando aqui a assadeira. Olha, ele tá jogando a gordura. Que solta muita gordura na sacolinha. E vai lavar. Que isso aqui também não vai tá nada fácil. Ó, gente. Antes que vocês perguntem o que eu uso pra limpar o forno. Independente se tá crítico ou não. É esse spray aqui. Removedor de gorduras. Que é esse SIF cozinha. Tem que tá escrito cozinha, tá? E aí aqui ele fala. Ultra rápido. Máxima potência em 10 segundos. Então, tipo assim. Não precisa deixar agindo. Nem nada, sabe? Eu burrifo. E aí, aqui dentro também. E eu venho com a própria buchinha de louça, ó. Esfregando. E em seguida já venho com o paninho de pia também. Tirando o excesso. Depois do paninho de pia, ainda fica meio úmido. Aí eu venho com o paninho seco. Esse é aquele descartável. E aí eu passo pra ficar brilhando aqui a parte do vidro, principalmente. E por fora do forno, eu limpo só com álcool, tá, gente? Esse paninho também é descartável. E aí eu passo aqui. Forno limpíssimo, gente. Por dentro, ó. Vidro brilhando. E por fora também. Fica parecendo um espelho aqui. Já aproveitei e limpei o micro-ondas aqui por fora. Por dentro tá limpo. E agora eu vou limpar esse chão. Vou passar um pano no chão aqui, tanto na cozinha, quanto pra cá. Que é onde a gente foi pisando, ó. Às vezes pinga uma gordura do porco ali, mas a gente vem pisando e traz a gordura pra cá. Então aqui onde a gente circulou agora. Passar um paninho aí fica tudo limpo. Chão limpíssimo, gente. E agora, só pra finalizar, eu vou recolher essas coisas que estão aqui no varal. Porque ontem à noite eu lavei os panos de prato que estão aqui na máquina. Ó, e eu preciso estender eles. E pra eu estender, eu preciso de espaço aqui. Essa assadeira, o marido resolveu deixar de molho mesmo. Não tava dando pra lavar aqui na hora. Então ele deixou de molho com os produtinhos e aí depois ele vai lavar. E eu já vou recolher isso aqui pra estender os panos. E eu já vou recolher. E pronto, gente. A paz voltou a reinar nessa casa. Eu não vou guardar aquela louça. Vou esperar secar sozinha mesmo e depois é só guardar. Mas o restante tá tudo limpinho. Inclusive, o chão. Gente, depois do almoço, a gente foi na casa da minha tia. Que hoje a Luísa fez dois meses. Então nós fomos lá. A minha tia fez uma comemoraçãozinha simples assim. Só pra gente mesmo que tá frequentando lá direto, né. Ajudando ela a cuidar da Luísa e tudo mais. E depois nós passamos na minha mãe. Que os meus pais, eles viajaram agora pros Estados Unidos. Eles ainda estão lá. E o meu irmão foi junto. Ele ficou alguns dias. Ele voltou antes. No caso, ele voltou ontem. Hoje, na verdade. E aí a minha mãe já tinha mandado alguma das coisas que ela comprou pra gente. Ela já tinha mandado pelo meu irmão. Depois ela vai trazer mais algumas coisas. Mas aí eu passei lá pra desfazer a mala. Que ela mandou também outras coisas dela. Então pra separar lá o que tinha que lavar. O que não tinha, né. Desfazer a mala mesmo. Pra não ficar montada até o dia que ela voltasse. Que meu irmão não ia fazer isso. De desmontar no caso. E aí eu fiz tudo lá o que ela me pediu. E já trouxe algumas das coisas que ela comprou pra gente. E aí eu vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês. E também vou continuar gravando aí. Que agora, normalmente, domingo à noite. Eu sempre faço. Tem uma rotininha assim. De deixar a casa em ordem, né. Fazer tudo que eu preciso fazer. Pra amanhã, segunda-feira, começar a semana tranquila, em paz. E com tudo no seu devido lugar. Então eu vou mostrar as comprinhas. E depois aqui eu vou guardar a louça. Tenho que separar as roupas pra lavar. Que segunda-feira é dia de lavar roupa. E já vou aproveitar e higienizar o banheiro. Passar um aspirador na casa também. Um pano ali na lavanderia. Deixar tudo certinho pra amanhã começar a semana com tudo. Bom, gente. O que ela me mandou aqui. Quem me acompanha lá no Instagram. Viu eu falando que eu pedi pra ela ir no mercado de lá. Normalmente outras pessoas pediriam outras coisas, né. Mas eu pedi alguns produtos de limpeza. Tem outras coisas ainda que ela vai trazer com ela. Mas ela já mandou algumas coisas pelo meu irmão. Ó. Isso aqui é um limpa-vidro. Que eu vi indicação, né. De uma pessoa que eu sigo. Que é muito bom. E a minha mãe, ela pegou ainda esse pote. Ó. 539 gramas. Então é bem grandão. Eu achei que fosse menor. Gente, é muito, muito, muito pesado. Então eu acho que vai durar bastante. Depois eu vou testar junto com vocês também em algum vídeo. E aí eu conto o que eu achei. Esse lencinho aqui que eu já uso aqui em casa. Que minha mãe trouxe outra vez. Que ela também viajou pra fora. E eu pedi pra ela comprar de novo. Esse lencinho, ele é tanto pra você colocar na opção de secagem. Quando você vai usar a lava e seca. No caso, igual eu tenho, né. Que quem usa sempre também. Mas vocês sabem que eu não uso direto, né. Mas eu também gosto muito de usar quando eu lavo as roupas pretas. Eu gosto sempre de colocar uns dois lencinhos. Dependendo da quantidade de roupas. Às vezes eu coloco só um ou coloco três. Que eu acho que tira bastante o pelo da roupa preta. Então pedi pra ela mais uma caixinha desse. E dessa vez ela me trouxe isso aqui também. Que era uma coisa que eu queria muito. Eu assisto muitas gringas, tá gente. Do mesmo estilo aqui dos vídeos do meu canal. De dona de casa, limpeza, organização. Também, principalmente no Instagram, no TikTok. E aí eu fico vendo os produtos que elas usam lá. E fico doida pra testar aqui também. Então, mais esses produtos que eu vejo elas usando. Que aí eu peço pra minha mãe trazer. Esse aqui é um sabão líquido. E é um tipo de sabão que a gente não encontra aqui no Brasil. Que ele é em cápsula. Eu ainda não sei. Eu acho que dentro da minha máquina eu vou ter que colocar ele dentro do tambor mesmo. Se eu não me engano é assim que elas fazem. Porque ali o meu tem o dispenser, né. De colocar sabão líquido, maciante e tudo mais. Mas esse aqui a gente coloca no tambor junto. E a minha mãe vai trazer também um que é umas bolinhas. Esse é bem famoso. E esse é o que eu mais tô doida pra testar. Inclusive é da Downy. Que é uma marca que tem aqui. Mas não tem esse estilo de maciante. E ela vai trazer. Mas esse aqui dessa marca também é bem famosinho. Eu acho que muita gente que assiste. Grindas também de limpeza, organização. Já deve ter visto. Pedi pra ela uma buchinha. Eu já tenho uma buchinha dessa aqui amarela. E eu queria uma branca. E ela entendeu errado. E ela acabou comprando a rosa. E aí acho que ela vai procurar pra ver se encontra a branca. Porque eu queria mesmo era branca, gente. Vocês sabem, né. Que eu gosto tudo clean. E aí se ela encontrar a branca ela vai comprar. Essa buchinha, ó. Ela é mais macia desse lado. Tipo buchinha de lavar louça. E aqui ela já é mais grosseira, sabe. Principalmente pra lavar dentro da pia. Ou às vezes deixar só pro banheiro, né. Daí lavar o box e tal. Que ela é... Esse lado aqui é bem mais grosseiro. Ainda dessas coisas também ela trouxe essa luva. Que eu achei maravilhosa, ó. Ela é emborrachada aqui. Cinza do jeito que eu amo. Tem esse corinho aqui. Pra caso queira pendurar. E é muito fofo. Esse aqui na verdade eu nem pedi. Ela comprou uma pra mim e uma pra ela. Acho que ela achou a minha cara por ser cinza, né. Daí ela mandou. Aí eu pedi também esse suco que ela tem na casa dela. Direto. E é maravilhoso. Suco não, gente. É um chá. Isso aqui é um chá. Ele é meio industrializado, sabe. Mas no geral ele só tem cinco calorias. E quando... Agora eu não tô mais tomando refrigerante, né. Nunca mais vou tomar. Então, isso aqui quando tá com vontade de tomar alguma coisa diferente. Bem geladinho. Com bastante gelo. Fica uma delícia. E aí dessas coisas foram isso. Aí ela mandou também um tênis pro marido. Um sapatênis, ó. Bem bonito. É... Da Calvin Klein. Lá tem uma loja que chama Ross. E nessa loja tem várias coisas de marcas. Pela, assim... Metade da metade da metade do preço. Então, pra vocês terem noção. Esse tênis aqui. Esse sapatênis da Calvin Klein. Foi 15 dólares. Se eu não me engano. 15 ou 20. Alguma coisa assim. Então, é bem mais barato. Se fosse comprar na loja. Ainda seria mais barato que aqui no Brasil. Mas seria, tipo... Uns 30, 40. Dependendo até 50 dólares. E se eu não me engano. Ela pagou 15 ou 20. E aí ela trouxe também dois pijaminhas pra mim. Que eu amo pijama de lá. E aí ela trouxe um que é de... É calça, ó. É calça. Bem bonitinho. E esse aqui. A blusinha. De botãozinho. Golinha. Esse é um tecido, tipo, caneladinho. Os pijamas foram 15 dólares cada um, tá? Tanto esse quanto esse aqui. Esse aqui é shortinhos, ó. Era o único que tinha. Vocês sabem que eu não sou muito de estampa, listrada, essas coisas. Mas, como eu já tô com bastante de comprido. Porque eu comprei dois aqui também. Aí agora ela comprou mais esse. Aí eu tava com muito pijama comprido. Eu queria um de shortinhos. E aí só tinha esse aqui. E aí eu acabei pegando esse listradinho mesmo. Não achei tão feio. E aqui a blusinha é igual a outra, ó. De botãozinho, golinha. Os botõezinhos são rosas. Tem um detalhe em rosinha aqui, ó. Achei fofo. E aí esses dois pijamas. Por enquanto foi isso. Quando ela voltar, ela vai trazer mais coisa. Que tem lá com ela. Pedi pra ela trazer um crocs também. Que eu tava sentindo falta pra ir pro Pilates. Enfim, vão ter mais algumas coisinhas aí. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês. E esses produtos de limpeza aqui. Conforme eu for usando, eu vou tentar usar em vídeo com vocês. Assim, a primeira vez que eu for usar mesmo pra testar. E aí a gente já vê junto o resultado deles. Tá? Agora eu vou guardar isso aqui. E depois eu vou fazer as coisas aqui em casa. Que eu falei que eu faço todo domingo. Pra começar a semana com tudo organizadinho. Louça aqui já guardada. Agora eu vou pegar o cesto aqui. Pra já separar as roupas que eu vou lavar amanhã. Já separei todas as roupas, gente. Já até passei o paninho aqui que eu sempre passo com álcool. Que eu deixo ali, ó. Pra higienizar o cesto. E agora eu já estou com outro paninho com álcool. Pra eu passar aqui na bancada, no vaso. Vou trocar o lixinho, abanar os tapetes, aspirar o chão. Que é uma manutençãozinha que eu faço também de domingo. Pra gente começar a semana com o banheiro em ordem, limpo, né? Pra gente começar a semana com o banheiro em ordem. A bateria da câmera descarregou, gente. Mas, ó. Aspirei o chão. Coloquei o saquinho de lixo novo. Virei os tapetes. Que corta a peredinha de faxina. Então, só viro pra sujeira dele não ficar tão aparente. Que o tapete branco é assim mesmo. E aí, agora eu vou só passar um aspirador aqui no restante da casa. E só. Já aspirei a casa toda. Resolvi passar um paninho aqui no chão também. Da cozinha. E da lavanderia, que eu já apaguei a luz. Tá esse barulho de fundo que é o aquecedor. Que o marido tá tomando banho. Esses dias que eu tava gravando o vlog pra vocês. Eu compartilhei um pouco da minha rotina, né? Que eu tava me reorganizando com as minhas pendências e tudo mais. E aí lá, vocês viram que todo domingo eu faço isso que eu acabei de fazer aqui com vocês. Que é colocar a casa em ordem. Então, se tiver louça pra guardar, louça pra lavar. Banheiro, higienizar, esperar a casa. Passamos no chão pra realmente amanhã acordar e não ter o que fazer. Além das coisas que eu normalmente faço de segunda-feira. Que, por exemplo, é lavar roupa aqui em casa. Segunda-feira é dia de lavar roupa. Então, fora isso, obviamente todos os dias eu passo o aspirador. Eu mantenho isso de lavar, secar e guardar as louças. Manter o nosso quarto arrumado. Cada coisa no seu lugar. Mas, assim, pra amanhã eu não acordar e ter que precisar guardar a louça de hoje, sabe? Higienizar o banheiro como eu fiz. Separar as roupas ainda pra depois lavar. Então, eu gosto de já ter a minha rotina aí nos dias. Pra eu realmente não viver trabalhando, né? A gente sabe, quem é dona de casa sabe. Que as tarefas de casa nunca acabam. Então, quanto mais organização a gente tem nesse quesito das tarefas de casa, facilita mais. E eu tenho também um checklist no meu celular que eu vou organizando a minha semana. E uma das coisas que eu faço no domingo é exatamente isso. É parar pra colocar todos os meus compromissos. Tem compromissos fixos que eu faço toda segunda-feira, por exemplo, lavar roupas. Mas tem compromissos que eu agendo ali, enfim, que cada semana varia. Então, é isso que eu vou fazer agora. Parar uns minutinhos aqui com o meu celular e reestruturar aqui a minha agenda. Acrescentar os compromissos que eu tenho que acrescentar. Retirar os que eu tenho que retirar da semana passada, enfim. E também fazer a lista de compras que amanhã a minha rotina é pilates. E aí, depois do pilates eu já passo no mercado. Já faço a compra da semana que é de fruta, verduras, legumes. Normalmente eu compraria as carnes pra semana também. Mas como vocês viram, essa semana eu já fiz estoque antes. E aí deixo a lista de compras certinha. Porque aí amanhã a hora que eu passo no mercado eu já tô com ela aqui no celular. E compro as coisas que eu preciso comprar. Venho pra casa e faço a comida da semana. Acho que amanhã eu vou gravar vlog pra vocês também. Então, acho que vai ficar legal. Porque vai ter vlog de praticamente todos os dias da semana aqui no canal. Em seguida. Então, vai ficar bom pra vocês que sempre pedem pra ver como é a minha rotina. Vocês vão conseguir visualizar bem. E essas duas coisas que eu vou fazer agora. Fazer o meu checklist, atualizar o meu checklist da semana. E fazer a lista de compra. Gente, essa plaquinha que eu coloquei. É uma plaquinha anti-bruxismo, tá? Bruxismo é quando a pessoa tem o hábito de ranger os dentes ao longo da noite. E eu tenho isso. E isso acaba ocasiando muito mais tensão na região do meu pescoço e do meu ombro. Que eu já tenho mesmo. E além disso, né? O principal foco de dor é a tensão aqui da ATM. Que é a região da mandíbula. Porque fica fazendo esse movimento de ranger os dentes, né? E aí acaba tensionando aqui. E a tensão desce pro pescoço, desce pro ombro, pra coluna. Enfim, então por isso que eu uso essa plaquinha ao longo da noite. Até tirei pra conversar com vocês que ela é bem grossinha. Então, a fala fica estranha mesmo. E como vocês viram, já estou aqui na minha cama. Tô com o computador, porque ainda tenho que editar o vídeo de amanhã, meio-dia. Então, vou tentar antecipar isso hoje. Não sei se eu vou conseguir terminar de editar, porque agora já são 15 pras 11 da noite. Tô louca pra dormir também. Mas, vou editar aqui o máximo que eu consigo. Qualquer coisa, amanhã eu só finalizo o subro pro canal antes do Pilates. Porque amanhã o meu Pilates é às 9 da manhã. Então, é mais tranquilo. E é isso. Eu já vou encerrando esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. E quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. Um beijo, meus amores. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!